Bom dia, pra quem encontrou agora no domingo no vaso com frio, os passarinhos cantando. Acabei de ver os desnaps de todas as meninas que eu vi, tá tudo zerado, não tem sempre nenhum pra ver mais. Então é hora de levantar e tomar um banho. E é isso, agora eu vou esperar as meninas gravarem mais snaps, porque eu já vi de todas, 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 todas que eu sei. E eu consigo bastante gente, já vi tudo. Aí os snaps que começam a entrar a partir de hoje de manhã, eu vejo pela tarde, aí quando for dormir eu dou mais uma repaginada, porque eu gosto de ver todos. Ah, já quero de cara mandar um beijo pra Tamiris, que me respondeu lá no Instagram e que deu todos os meus snaps aqui. E quero mandar um beijo pra Ju também, que sempre, sempre. Um beijo, meninas. Vocês são demais, muito especiais. E quem sabe um dia a gente possa se conhecer e conversar e etc, 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 etc. E eu vou tomar banho, que eu vou me maquiar, arrumar o cabelo e vou... Na verdade eu queria ir no parque, andar de bicicleta. Gente, eu fui olhar o meu snap e faltam 100 pessoas, 105 pessoas, pra gente chegar a 4 mil pessoas aqui. Tô passada, porém tô muito feliz, porque já somos 4 mil. Eu vi que a Nina tem, completou 5 mil e tipo, a Nina é top da gente. Então é isso, gente. Tem muita gente que eu sigo que, tipo, tem... Eu sigo bastante gente que não é tão conhecida, mas eu também sigo algumas minhas conhecidas. Tipo, a Nina Tassiele, tipo... Eu sigo a Nina Tassiele, sigo a Becca, sigo a Gabi Poliese, sigo a Sofia Alckmin, sigo mais... Eu sigo também muita gente que não é conhecida, sabe? Que não é, tipo, famosa. Que tem, sei lá, mil inscritos no canal, que tem 200 aqui no exemplo. Depois vai vir um vídeo de receita e assim vai, sabe? Pra ficar bem misturado, diversificado. Porque se você não gosta de um assunto, lá você vai encontrar outros assuntos, tá bom? O próximo vídeo que vai pro ar é uma resenha de perfume masculino, porque eu gosto de mesclar, sabe? Tipo, ontem eu lancei o projeto 9.8, mas agora eu vou mesclar com outro vídeo. Aí você vê que tem quase 4 mil aqui, nossa, me deixa muito feliz, muito feliz mesmo. E você que tá me seguindo aqui, vá lá no meu canal e me siga também, porque tem muitos vídeos, muitas novidades virão. Essa camiseta aqui, ó, de cachorrinho também. Deixa eu entender aqui a luz. Que eu também comprei no Aliexpress, ó. E tem vídeo no canal. Aí o povo pega a peça e desmancha com o... Compre o que derrubo da parte! Compre o que sobra! O que vocês tão fazendo quem? Me falem aí o que vocês tão fazendo, hein? Danadinhas e danadinhas. E aí E aí Tchau! Tchau!